Ela não é uma vitamina, ela é um hormônio esteroidal, por sinal, o hormônio esteroidal mais potente que o corpo fabrica. Ela chega a controlar quase 10% do nosso genoma. Aliás, antigamente, quando você tinha um solário, você tinha tuberculose, ia para o sol, você tinha psoríase, ia para o sol. Você tinha qualquer doença, você curava no sol. Você tinha sífilis, ia para o sol. Eram os solários, espalhados pelo mundo. Quando o código vinha do antibiótico, eles abandonaram o solário e passaram para o antibiótico. Ele funciona como se fosse hormônio feminino. Então, você que passa filtro solar e vai na praia, você começa a ficar peitudinho e bundundinho, porque começa a ter estrogênio no seu corpo. Ele tem uma ação de estrogênicidade. E vocês, mulheres, começam a ter uma coisa chamada celulite, causada pelo filtro solar. Porque tem uma substância que tem estrogênicidade. Você imagina a pessoa que enche todo dia de filtro solar e aí vai para o dermatologista e quer saber por que está desenvolvendo celulite. Ninguém sabe por quê. Porque ninguém sabe que isso aí existe no filtro solar. Muitos dos seus pacientes são hipertensos por deficiência de vitamina D. Meus amigos, põe isso na cabeça. Hipertensão não é uma doença. Hipertensão é um estado. Eu posso estar hipertenso porque o meu ácido úrico está elevado. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de magnésio. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de vitamina D. Não é dano anti-hipertensivo que eu vou resolver o problema, não. Eu vou procurar a causa e a pessoa nunca mais vai ter pressão alta. E você usa mais protetor que a sua avó não usava nenhum. E o câncer de pele só aumenta. Você parou para pensar? Você vai tomando menos sol e o câncer de pele vai aumentando. Já parou para pensar? Você acha que é coincidência? Eu, hein? Aqui, ó. 290, 320. O VB, 5%. O VA. Claro, ele vai até a derme, ele vai até o subcutâneo. Se eu ficar o dia inteiro no sol, a meta-análise de mais de 50 estudos, incluindo mais de 94 mil pacientes, mostrou que é D3 e não D2 que salva vidas. D2 tem alguma ação? Tem. Mas é muito pequena comparada com D3. Então, cólica de vitamina reduz a mortalidade em adultos, mas outras formas de vitamina não reduzem. Enos, a 20 anos, médicos. Você vai ver que os cardiopatas todos têm menos de 32. E assim vai. Câncer de câncer hepático, câncer renal, desculpa, câncer de endométrio, e assim por diante. Então, existe uma mágica aqui. Eu tenho que ir aqui, para poder curar isso tudo. A maioria da população se encontra abaixo de 25 nanogramas por ml. Então, aqui, todos esses cânceres, inclusive infarto do miocárdio, podem ser prevenidos, contanto que eu traga para cá. Ela estava tomando 40 milhões de vitamina D3 por dia. Ele, extremamente preocupado, pergunta para a vó. Vó, mas o que aconteceu nesses três meses? Ela falou, a única coisa que eu noto é que eu joguei a bengala fora. O efeito colateral que teve de 40 milhões em três meses foi jogar a bengala fora. Ela não precisava mais de bengala. Para você ver como é que é a história. Vou te explicar por quê. O paciente com linfoma, você tem que monitorar ele, porque ele tem uma tendência a ter a vitamina D mais alta. O caso dele está a 25. Você mediu, pode dar. A sarcoidose é a mesma coisa. Por que eles falam que é contraindicação? Porque tem uma tendência a aumentar a vitamina D. Porque a sarcoidose, o nó da sarcoidose, tem uma enzima que produz vitamina D. Às vezes é aumentado, entendeu?